Olá, o recadinho do vídeo de hoje é faça acontecer. Você está saindo da sua zona de conforto? Você está querendo realizar coisas diferentes? Então, começa mudando. Qual parte da sua vida você gostaria de mudar? É no seu relacionamento? É na sua vida profissional? É você com você mesmo? É no seu corpo? Ou você tem algum desejo que você gostaria de estar realizando uma nova etapa, um novo objetivo, uma nova meta? E aí, faça acontecer. Saia da zona de conforto. Faça as coisas diferentes para obter resultados diferentes. Fazendo a mesma coisa, você só terá o mesmo resultado. Então, faça acontecer. Acredita em você. Enfrente o medo. Enfrente a insegurança. Saia da zona de conforto e faça acontecer. Afinal de contas, o não você já tem. Você está em busca agora do sim. Então, mude, faça diferente e faça acontecer. Só assim você alcançará o sucesso em todos os quesitos da vida. Então, esse é o recadinho do vídeo de hoje. Faça diferente. Mude a forma de fazer e tudo mudará. Alcançando novos resultados. Corra atrás do sim. Entra no meu canal. Se inscreva lá. Doutora Michelle Cunha no YouTube. Curta, comenta e compartilha os vídeos. Um grande abraço e até o próximo.